Já escreveu no Assembleia de TV? Se inscreve aí. Vou dizer que vim aqui. Quer ter a honra? Dá a primeira... Eu tô fora disso. Eu acho que... É, dá pra meter um... Não, calma aí, que acho que não tá legal ainda não. Tá com creme, mano? Deixa analisar aqui. Ó, não vai chorar. Não, aqui, 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 ó. Isso pra ficar tipo... Pra ficar tipo certinho, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá, bata o cabelo. Vai ficar na cena da cara do vento. Já vai chorar. Ei, vamos fazer o cabelo. Tem um passinho lá no meio de campo que ele gosta de dançar. Ele gosta de dançar? Ele gosta de dançar? Eu tenho que dançar. Ei, passa aí. Vai que eu peguei. Dança no tapinha só. Pezinho, pezinho. Isso aí. Pé, cara. Porque tu larga a bola, velho. Pra ser cabelheleiro. Hã? Pezinho. Pézinho. 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 Atrás, pra trás, pô. Pézinho, pô. Pézinho, pô. Deixa eu ver. É que tá muito, tá muito topete, pô. Topete é mal, pô. Deixa eu ver agora. É, agora tá da hora. Agora tá da hora. Agora sim, pô. Agora tá da hora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá bom. Tá bom. Deixa eu ver. Não, tá bom. Só pra mais uma aqui, pessoal. Mais uma aqui, ó. Uma aqui. Agora aqui, ó. Isso aí. Mas não muito pra baixo. Não muito pra baixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom. Gostoso. Tá bom. Tá bom, hein? Tá bom. Não, tá bom. Não consegue, pô. Cara, não tem como escapar, né? Tem que lá. Deixa eu ver mais a gente aqui. Aí, os caras na tela. Peraí, dá uma chance. Vigão a seguir. Na boa. Vai, que seja feliz. Ó, uma hora ia voltar. Uma hora eu sabia que a rua. Ó, a rapaziada tá vindo com ódio. Ó, os caras estão vindo com ódio pra rapaz. Ó, os caras estão vindo com ódio pra rapaz. Ó, os caras estão vindo com ódio pra rapaz. Ó, os caras estão vindo com ódio pra rapaz. Mais uma coisa ali. 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 Não, não inventa. Mais uma coisa simples. Não, cara. Não sabe fazer desenho, mais uma coisa simples. Nunca corta o cabelo de crise, não. Vai estragar a minha cruz. Que nem? Vai estragar. Ah, vai mais uma coisa. É isso, cara. Não tem mais nada pra fazer, não. Vem, pai. Vem, pai. Vem, cachorro. Vem, pai. Vem, cachorro. Vem, pai. Tá bom, tá bom. A circulação tá bom. Feliz, né? Mas o cabelo agora quebrou. Deixa eu ver o que já pode mentir. Não, não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Felicidade imensa. Olha o cima. Bem vindo, moleque. Isso aí, mano. Isso aí. Vai e fala. É você. Vai e fala. Vai e fala. Tem que treinar assim. Vai, vai, vai. Vai na mansao. Ih, a máquina é do Warris. Se você pegar com ele aqui, vai pôr. Apenas. Tá parecendo um imigrante da Anchieta. Mas ele precisava de uma posta. Acho que ele ia deixar bonitinho. Mas tá bom, tá bom. Felicidade imensa. Vocês só agradeceram. Mais, mais.